Desde há várias semanas que temos vindo a percorrer várias regiões do norte do país, por agora é tempo de lhe darmos a conhecer o que o cálculo tem de melhor. Deixe-me ficar desse lado porque motivos não faltam para que siga a viagem connosco. Neste programa vamos dar-lhe a conhecer alguns lugares e monumentos de passagem obrigatória e vamos ainda dar-lhe a conhecer também 2 mil anos da história da cidade de Braga.